Mais uma fase aí, e na real, na real, os melhores treinos, ninguém registrou, ficaram só na minha mente, eu sozinho, porque não precisa de plateia, né, publicamente Deus sempre me honrou, e pra mim sempre foi um tempo difícil, um tempo duro, eu tô acostumado com isso, já faz parte de mim desde sempre, então, não espere alguém te incentivar, sua família, te dar direcionamento, irmão, pega aquilo que queima dentro do teu coração, vá atrás, independente de, se todo mundo fala que você é louco, ou que tá errado, né, siga o teu coração, as tuas vontades, porque no final das contas, vai ser só você e você, no final de tudo, mano, você vai tá sozinho, então, faça por você, sempre, o seu melhor, porque todos merecem o seu melhor, você merece o seu melhor, sua família, seus amigos, então, procura você melhorar, sempre Deus o seu melhor, ninguém que deu o seu melhor se arrependeu, então, Deus é bom o tempo todo, vai pra cima sempre, Maria Calmo nunca fez bom marinheiro, então, vamos pra cima, sempre. Salve galera da Grove TV, estamos aqui mais um dia, graças a bom Deus, e hoje faremos aí um novo desafio, já temos aí o desafio do Big Jeff, que é a remada cavalo da morte, e agora vamos ter com o japa louco, o desafio, hack fatal, eu acho que ninguém vai sair daqui sem vomitar, porque perninha, a gente sabe que exige pouco, né, quase 60% aí do corpo todo, e faço esse exercício que faz uns 12 anos já, né, que eu treino e gosto muito, a parte de base das pernas, é muito importante ter exercício com pós, agachamento, hack, isso aqui eu gosto demais. Estamos aqui com o meu brother, Caverninha, Caverninha está aí em Contest, fala pra nós. É, pai, daqui a quatro semanas, vamos estar buscando a vaga aí, pegando a vaga pra ir pro Olimpia, chegando nesse início, pai, deu uma caveira, pai, daquele jeitão que eu te gosto, né. Bota o ferro, tá bem pra caramba, é isso aí. Estamos também com o nosso brother natural. E aí, pai? Ou não, né? Ou sim. Vamos ver nos exames. Vamos vai, vamos vai. E eu boto fé, eu acredito, eu acredito. Tem quanto aqui? Deve ter uns 42, 43, por aí. Natural, hein? Mas, galera, eu boto fé que o Tortuguita seja realmente natural, porque quando eu comecei, eu tinha uns 14, 15 anos, treinei até os 18 sem recurso, porque realmente não dava, mas eu cheguei a 45 de braço, sem nenhum recurso, fazia rosca direta com 40 de cada lado, mas treinava todos os dias, todos os dias mesmo, independente se é aniversário, independente de qualquer coisa, eu tinha isso em mente, sempre gostei de, não, vou chegar nessa meta de braço, eu tinha esse número em mente, desde os meus 15 anos, eu sonhava com isso. Então, realmente, eu olhava assim e falava, eu vou chegar, mano. Entendeu? Aquela fé realmente de, e é o poder de acreditar, e eu realmente acredito que dá, velho. Aí você alcançou a meta e dobrou a meta. Aí eu dobrei, aí eu cheguei até os 51, 52. Caraca, olha, mano, chuta um pouquinho até mais, 12 anos. Pra mãe de minha cabeça, minha pele, né, mofão? Acho que eu vou chegar até uns 54, 55, assim, daqui uns 3 anos. Então vamos lá pro nosso Hack Fatal! E antes de tudo, fiquem ligados aí que logo mais o Tortuguita vai fazer seus exames. Os outros que ele fez, deu leves alterações pra baixo, isso o pessoal fica buga, fala, como assim pra baixo? Mas vários outros atletas naturais, o Botura e vários outros, assim, que também tiveram exames menor do que o ideal de um homem saudável. Só que não tem nada a ver com a construção de músculo, com força, com nível de testosterona. Até porque quando você vai fazer um cutting natural, o hormônio é feito a partir de gordura. E você deixar de ingerir tanto as gorduras quanto manter o percentual de gordura baixo, ele atrapalha a produção hormonal. Então, logicamente, vai dar problemas. E o baixo nível de testosterona e hipogonadismo é tão prejudicial, muito mais até do que ter ela bem alta. É, mano, aqui ó, você falou que você tinha 4 anos de treino, 18 anos, tinha 45 de braço. É. Meu irmãozinho tem 3 anos de treino. 3 anos de treino. Ele tem que estar abaixo dos 45 pra mostrar que é natural, correto? E aqui, estamos aqui, com a fitinha aqui, papai. Vamos ver, pai. Vamos ver. E aí, papai, pronto, tem essa braceta aqui. Tem que ter menos de 45 pra você ser natural, você tá ligado, né? Então vai. Tô ligado, tô firmão, vem. Te vejo. Vou nem olhar. Verdade. Vou nem olhar. Vou nem olhar. Vou nem olhar. Tá porra. 43, fi. Vai segurando. 43, mano. 43? Então... Chegando lá, viu? Daqui o 2, não chega em 45. Aí depois ele vai aditivar e vai aumentar 30 quilos a mais, aí vocês vão ver que era natural. Aí vocês vão acreditar, né? Que eu já não vou... Você vê que eu não falo mais nada. Se eu me zoando, eu não falo mais nada. Eu só trabalho, eu só continuo fazendo meu trampo todo dia. Continuo treino. Tinha galera daquela época falando assim, não, você é mentiroso, é liar, não sei o que. Sentava o pau em mim, tá ligado? Todo mundo. Aí passou um tempo assim, eu fui aumentando, 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 aumentando. Aí eu pensava 3, né? Agora eu ia falar... De 80 quilos, eu fui pra 100. Pô, Japa, e aí? Na sua opinião, o Tortugueta é natural ou não? É natural, eu acredito. Eu também, mano. Não tenho como de correr não, porque ele é um cara que acompanha desde o início, então... Como eu digo, eu não vim pra explicar, eu vim pra confundir. Em breve vocês vão saber que eu tava falando a verdade, que eu estou falando a verdade. Mas vamos parar de papinho, vamos parar de coatear, coatear e vamos pro game que em breve eu quero fazer isso aí, viu? Rapaz. Eu tô bem debilitado, estava aí nos processos, cirurgias dos meus dentes aqui, então eu tô voltando agora. Então eu vou nos 60%, só pra ter aí um platô aí, uma média, pra alguém vir quebrar, que logo mais é o Tortugueta. E aí a gente, melhor preparado, vai vir agora com os dois pés, que agora é a voadora de um pé só. Então vamos lá. Femaria, misericórdia. Pra começar a primeira série, o primeiro degrau vai ser 50 repetições, e aí a gente vai aumentando de 40 em 40 de cada lado, até ver onde que a gente chega aí no limite seguro aí, porque eu estou retornando. Então vamos lá, que eu tenho certeza que o pessoal vai quebrar isso aqui. 50. 20. 20. Passa, passa, passa. Passa, passa. Dá-lhe pai! Vamos lá. presenta, 7, 12, 9, 10. quanto? Vai estar na pane close, cracker no chão presse ando. Teratta de fora. Cara, vamos lá. 2, 2, 3, 3 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9. Diretinho, vai direitinho... Diretinho, oito, nove... Quatro, quatro, um... Quatro, dois... Quatro, três... Quatro, cinco... Quatro, seis... Quatro, sete... Quatro, oito... Muito fácil, você vai ter 100. Muito fácil, pô. Você vai ter 100. Sem faixa. Tá parecendo que ele tava pegando um papel A4 aqui. Esse é mais cardio. Não é? É só cardio. Barril, né, pai? Vamos começar a brincadeira agora, pai? Vamos lá, mais 40. Double cook. É isso aí, galera. Toda vez que a gente vai pegar uma carga melhor, a gente faz um bom aquecimento. Líquido sinovial, cérebro... Entender, levar a informação pro músculo. E estando bem aquecido, previne e evita lesões. Vamos lá, nível 2. Hack Fatal. Double cook. Sescentinha de cada lado, vamo lá. Sescentinha, pai! Fácil, vai sair quanto aí? Mal! Vai sair 30 fácil aí. Bora, Jaca, vamo! Vamo! Esplode, pai, vamo! Esplode, um... Dois! Bora, Jaca, vamo! Três! Vamo! Quatro! Cinco! Seis! Vamo! Seis! Vamo! Nove! Dez! Vai sair 30! Onze! Doze! Bora, porra! Três! Quatro! Cinco! Dezesse! Dezessete! Bora, vai sair 30! 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 Mais! 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 Vou dar mais! I'm running! N precinho, vai sair! Pega aí você mais de 30 Lima! O rack... Você viu? O rack tá andando! O rack tá andando! Uhp! Você tô tomando que diante! O會 ir pra parar, véi?! O rack tá andando, mano! Até o nivel 7... Ao nivel 7, não vai tá lá na ponta! E aí, Japa? Uh, parte de cardio, pega e faze bastante. Essa bunda tá queimando aqui já, véi. O bagulho tá... Quase não deu um pump. Nível 3, galera. Rack Fatal, Double Cook. 100 quilos de cada lado. Vamos ver se 20 vai? Eu acho que vai. Com certeza vai, você é bravo, você é touro, pô. As perninhas já tá queimando aqui, né? Já tô aqui já, toma. Vai! Vinha, 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 vinha. Mas aqui é diferente, galera. O bagulho aqui é mais sinistro. O Double Cook, na real, é Quadriple Cook. Que é dois de cada lado. Toma aqui, ó. É, fatal. Rack Fatal. É pra vintar. 120. Uh! É 120. É 120? É 20. É, eu acredito que você tá até mais se você fizer, né, pô. Veremos. Mas tá com 60% é 20, tá? É 20. Se fosse com 100... Na próxima a gente vai... Não, é que vão me bater, aí depois eu volto. É, então isso aí. É, então isso aí, né, gente, pai. Pai, mas olha, vou treinar, pai, que eu acho que... Eu vou querer ser o primeiro desafio a você, pai. Vai, vai. O Caverninha já zerou essa máquina aqui. Já zerou. Já, eu já vi. Uma coisa é zerar a máquina, outra coisa é fazer o desafio do Rack Fatal. Vamos ver se... E aí, pai? Mas então eu vou treinar. Você tem disposição? Você tem disposição não falta, eu vou treinar. Você pode ter resistência. Tô treinando, vou treinar aqui. Pode ser o primeiro pra você desafiar você, não sei eu, pai. Não, ele foi treinador de boxe. Ele lutou boxe, então tem resistência. Vamos, vamos, vamos. Muito fácil. E aí vai ser 20. Fácil? 100 de cada lado. Você consegue, pô. Tá fácil. Bora. Bora, Japa. Vamos, Japa. 60%. Vamos, Japa. Bora. Bora. Vamos, Japa. O que é o máximo, Japa? Um. Vamos, dois. Vamos, três. Vamos, quatro. Quatro. Bora, bora. Cinco. Seis. Direcoins. Quero, dois, dois... Quero mais falar, Japa, independent. Vai, Japa. Vamos. Vão. Vão. Três. Vamos, dois. Ei! Viu, caralho! É 20, caralho! Isso aí, irmão. Campeão, pô! Campeão, pai. É 60%, né, pai? Lembrando, 60%. O homem não tá no nível Super Saiyajin ativado. Imagina. Vamos bater erro. Vamos bater e nós vamos voltar. 100 Cris de cada lado, 20 repetições. Sendo que fez 50 por 50 na primeira fase. Depois mandou 30 na segunda e na terceira. Agora é mais 20. Que saco de diabo, velho? É Raze. É o Raze, né? Bateu, pai. E se você aí não tem na sua academia esse aparelho da Simerian, pode entrar em contato. Nós vamos deixar o contato aqui. Valeu, Simerian. Tamo junto. E essa máquina aqui da Simerian é um plug? Parece aquele Autobot. O Transformer, tá ligado? Ela te abraça, tá ligado? Galera, eu dou um aviso aqui pra vocês. Muita gente vê a gente fazendo isso aqui e tal. Mas eu tenho 13 anos de academia. E não comecei já fazendo isso. A progressão de carga é gradativa. Então, cada treino você vai aumentar um, dois quilos. Às vezes você não vai conseguir manter aquilo. Você vai ter que regredir um pouco. E ao longo dos anos, fica um peso adequado pra executar. De uma forma segura. Tudo que eu fiz em gravação não foi nada que eu já não tivesse feito antes. Não é algo novo. E as lesões que eu tive foi com carga bem menores do que eu tava acostumado a trabalhar. Então, sempre também usando faixa, muito bem aquecido. Se você já estiver sentindo que tá pesado, não vai aumentar o peso que já tá pesado. Então, você vai acabar se machucando. Tendo que ficar parado, tomar remédio, desanima. Então, às vezes é melhor você continuar indo mais devagarinho. E progredindo. Do que progredindo mais rápido com chance de ter que parar. E regredir tudo. Então, a inteligência, a constância. A inteligência na estruturação do treinamento é muito importante. Porque pode ser que eu não tivesse tido vezes de parar pra tratar lesões. Se você tiver sempre se precavido. Então, tem aí no site da Growth. Joelheira, cotoveleira. Bandagem, strap. Cinto também. E vamos lá. Quarta e última. Que a perninha já tá queimando, mano. Tá travando muito as pernas já. Eu acho que depois eu trouxe... Tem magnésio aí também pra evitar... E potássio pra evitar câimbras do pós treino. Que é muito difícil. Mas vamos lá. Quarta! Olha lá. Pouquinho peso. 280 quilos, pai. E lembrando você aí que não tem uma máquina dessa aqui da Cimeira. Chega lá, ó. No dono dessa academia e pede pra comprar uma máquina da Cimeira. É senão, pai. Você não vai entender o que eu tô falando, pai. Isso aí se transforma aqui, pai. Só a Cimeira que tem. Nessa quarta e última série aí eu vou deixar o nível baixo. Deixar quatro repetições aí pra... Deixar a régua baixa aí pros próximos participantes. Então vamos lá. Bora, pai! Ei! Vamos, Jato! Vamos, 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 vamos! Vamos, pai! Vamos! Cê consegue, pô! Caveira, pai! Cê consegue, pô! Bora, bora, Jato! Vamos! Cê consegue quando eu mais! Bora! Bora! Bora, Jato! 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 Bora, 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 bora! Muito fácil. Foi só uma pré, né? E é 60%. Na próxima você vai fazer 15%. 60%. E é isso aí, galera. Primeira 50 repetições. Segundo, 30. 20. E deixei quatro. Quatro na quarta. Pra deixar a estaca abaixo. Vamos ver então onde os caras vão nesses níveis aí. Ué, meu parceiro. Eu tô aqui assustado até agora aqui. Abismado que você falou que tá 60%. Que tá voltando a treinar. Imagina! É brincadeira um negócio desse, meu parceiro? Eu falo direto pra você, irmão. É brincadeira um negócio desse. Essa cara tem que ser estudada, tá ligado, né? Tem que ser estudada aí, porque... Deu um campzinho aí, deu um leve grau. Porra, velho. Vai ser muito difícil pra galera bater esse nível aqui, tá entendendo? Muito difícil. Fui medir a perninha. Deu quanto, caverninha? Caralho, mano. Vamos de novo, velho. Vamos de novo. Pega a fitinha. Só pra finalizar o vídeo. Só pra finalizar o vídeo. Coloca aí nos comentários antes quanto vocês acham que tem minha perninha. Tá. Volta aqui. Pera aí. O lado mais alto, né? Hehehehe. O lado mais alto da perna. E aí? Vocês acham que tem quanto aqui? Tá uma porra. 72 de perna. É mais ou menos, né? Hehehehe. Hehehehe. Tamo junto. Coloquem aí quanto vocês acham que os caras vão fazer nas próximas. Quem saber aí tem o time dos naturais, que tão vindo pesado. Então eu quero ver realmente se vocês são naturais mesmo com força. Então cola aqui pro desafio hack fatal. Vamos ver aí. Vocês me batem aí. Tchau. 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 Tchau.